Eu vou falar um pouquinho sobre o Juscelino Kubitschek, que é mais ou menos o contexto da obra. Depois eu vou falar um pouquinho do Milton Santos, para a gente poder amarrar as falas, principalmente com o nosso querido Felipe, meu bom. Olha só, a gente vai falar do Juscelino Kubitschek e a primeira coisa a gente tem que pensar é o período que esse cara foi presidente do Brasil, de 56 até 61. Mais do que isso, a gente tem que lembrar que o Juscelino está governando naquele período que a gente chama de República Liberal, entre a queda de vagas e o início da ditadura militar. Então ele está governando o Brasil num período que a gente chamou de República Liberal. O nome é muito importante, porque vai ser um período democrático que a gente vai ter no Brasil, entre a queda do vagas e o início da ditadura de 64. E se a gente reparar, o Juscelino, ele é uma das figuras que antecede todo esse processo. Então a gente vai falar do Juscelino Kubitschek, a gente vai fazer algumas considerações sobre o governo dele, para a gente contextualizar o que está acontecendo nesse período histórico do Brasil. Só passa a ser. Primeira coisa importante, vamos lembrar fatos que são significativos do governo do Juscelino. Primeiro, o seu slogan, 50 anos em 5, era uma proposta de uma política de desenvolvimento maciço do Brasil. Antes de falar do Juscelino, eu vou te dizer assim, ele conseguiu fazer esse desenvolvimento? Conseguiu. Se você pegar os índices do Juscelino nessa época, os números deles são assustadores. A questão é o preço que a gente vai pagar por isso depois. 50 anos em 5, na verdade, estava no que ele chamou de programa de metas ou plano de metas. O curioso é que o plano de metas do Juscelino pretendia lidar com questões ligadas à produção de energia, transporte, alimentação e indústria de base. E aí tem um dado que a gente tem que dar na cabeça sempre. A década de círculo é importante no Brasil porque é a primeira vez que a população urbana superou a população rural. Esse é um dado significativo, sabe por quê? Se eu estou falando de energia, eu estou falando de energia para quem? Para as indústrias e para quem mais? Para as cidades. Se eu estou falando, por exemplo, de transporte, eu estou falando de transporte do quê? Transporte de mercadorias e matérias-primas e também transporte de quem? Das pessoas, das suas casas até o local do quê? Até o seu local de trabalho. Se tem mais gente concentrada na cidade, tem menos gente trabalhando no campo. Eu preciso modernizar a agricultura, por isso eu vou trabalhar com o quê? Com alimentação. E por último, se eu quero industrializar um país que não tem nada, eu tenho que preocupar com qual tipo de indústria? Indústria de base. Ou seja, o plano de metas do Juscelino era um plano que pretendia responder as questões que o Brasil tinha, como questões urgentes nesse período. Isso quer dizer que o governo, o projeto do nosso querido Juscelino, era um projeto pertinente para as necessidades que a gente tinha. Só que olha só, como se faz isso? O investimento. E aí entra uma questão curiosa. Quando a gente fala de Estado, o Estado pode ser um agente de investimento, ok? No caso do Juscelino, o Estado foi um agente de investimento da infraestrutura nacional. E por quê? A única instituição, melhor dizendo, capaz de investir numa escala nacional, num país do tamanho do Brasil, é o próprio Estado. Só que o Brasil é um ano grande. E o Juscelino teve que escolher pontos para fazer investimentos. Teve áreas do Brasil que receberam grandes somas de investimento. Em compensação, teve áreas do Brasil que receberam o quê de investimento? Quase nada. Então, o Juscelino teve que começar a pontuar os locais que ele ia desenvolver a infraestrutura. Mais do que isso, ele procurou expandir a tal da indústria de base, misturando investimentos que serão investimentos estatais com investimentos privados internos e externos. Então, o Juscelino vai ter que buscar uma saída para investimento dentro do Brasil e também onde? Também fora do Brasil. Ou seja, o Juscelino teve que criar uma margem para atrair investimentos para o Brasil. Porque sozinho o Estado brasileiro e a nossa burguesia nacional, a nossa burguesia que promoveria os investimentos internos, elas seriam capazes de fazer isso. Então, percebe que o Juscelino, ele começa a pensar em como atrair investimentos estrangeiros no que a gente chama de Brasil. Tudo bem? Então, vamos ver o que aconteceu depois desse movimento todo. Ele chamou essa política de captar investimentos, expandir a indústria, realizar seu plano de metas, ele chamou isso de desenvolvimentismo. No final da minha fala, a gente vai dar um outro nome para isso aqui, um nome que a gente rouba na geografia. Mas, no primeiro momento, a política do JK fica conhecida como desenvolvimentismo. E o desenvolvimentismo deu uma falha. E essa falha, muita gente tenta consertar essa falha, dar um jeito, evitar que ela apareça, mas é persistente nesse tipo de projeto, a dependência com relação ao capital estrangeiro. E isso aqui é um problema. Ou seja, a gente estava de tanto investimento, que a gente teve que ficar dependente do capital que vem de fora. E aí a gente teve que pensar em uma mecânica de mercado global. A gente está no meio da Guerra Fria, guerras começaram a explodir, tensões estão espalhadas por todo o planeta. Ou seja, há uma segurança, há uma estabilidade de mercado para garantir investimento toda hora no Brasil? O Brasil era o local mais interessante para se investir ou não? Essas questões, elas deveriam ter sido pesadas. Eu tenho certeza que ele pensou nisso. Mas a resposta para a demanda e para o plano que ele criou era eu preciso do capital estrangeiro. E esse projeto desenvolvimentista tem isso como uma das suas diretrizes. Ah, isso é certo e errado. Não é questão do CCR ter errado, é questão da dinâmica levar isso. Eu preciso do capital estrangeiro. Eu preciso da grana que vem de fora. E a gente vai ficar dependente desse capital estrangeiro para a gente poder desenvolver o Brasil. Além disso, tem uma outra questão que é importante. Existe uma lei no Brasil, e é uma das poucas leis que o Café Filho fez. Não mexe aí. É uma das poucas leis. Depois eu vou receber o bilhete, está esquisito, não é, cara? O Café Filho é aquele presidente que assumiu logo que o Vargas havia denunciado, lembra? Depois ele vai ficar doente, vai fazer de conta que está doente, vai sair do governo. O Café Filho criou uma lei chamada Instrução 113, de 1955. Essa instrução é muito legal, porque ela diz assim, o Brasil agora permite a importação de máquinas e equipamentos sem restrições. Podemos trazer máquinas e equipamentos de fora, sem nenhum tipo de restrição. Que tipo de política é essa? O que ele está fazendo com a economia? Ele está abrindo a economia. É uma política de abertura. Porque eu posso trazer máquinas e qualquer equipamento sem nenhum tipo de restrição. Dois, ele vai criar privilégios para os capitalistas estrangeiros. Ou seja, o capital estrangeiro vai ter uma série de benefícios caso ele venha para o Brasil. Gente, vários países do mundo fazem isso. Vários. Isso aqui não é uma prática exclusiva do Brasil. Mas é uma prática que a gente tem que pensar se ela realmente vale a pena. Afinal de contas, eu estou abrindo uma economia. E se tivesse uma indústria similar no Brasil, pudesse uma dessas máquinas. Se tivesse uma indústria de equipamentos que fizesse objetos parecidos com esse. Teria como a gente competir com uma empresa de fora do Brasil? Numa abertura sem preparação? Fato é que essa instrução 113 do Café Filho é uma daquelas coisas que aparecem no livro de história em nota de rodapé. E é uma nota de rodapé que esclarece muita coisa com relação ao projeto todo do desenvolvimento que a gente está pensando. Ao projeto do desenvolvimento que o JK queria criar. Então a gente pode importar produtos de fora sem nenhuma restrição. E isso vai ser importante para o governo dele, porque ele vai usar isso daqui daqui a pouco. Para fazer suas políticas como presidente. Oi? O cara restrições, por exemplo, de quantidade, de área, de país, de quantidade. Agora não. Agora essas restrições não existem mais. Mas o grande uso dessa instrução para o JK vai ser isso daqui. Gente, se você não oferece privilégios, investidores não investem no seu país. Você vai investir em qual país? Um país que te dá privilégio ou um país que te tira privilégio? Você vai investir num país que é seguro ou num país que é inseguro? Então quer dizer, a questão dos investimentos era muito importante para que a gente desenvolvesse essa máquina toda no nosso querido JK. Aí, existem algumas questões do JK que você está cansado de ver em aula de história. Isso aparece em livro e apostila. Não é uma ideia inusitada, mas ela é pertinente. As indústrias que virão para cá, ou as empresas, são as chamadas multinacionais. A gente não vai entrar na discussão se existe agora multinacional ou não. Porque a partir dos anos 90, as multinacionais passam a ser chamadas de transnacionais. É uma nova dinâmica de capitalismo e elas mudam. Na época do JK, a gente ainda tinha as multinacionais. Essas empresas vieram para o Brasil atraídas por privilégios e por uma série de facilidades que eram garantidas pelo governo JK. É meio lógico que ele vai trazer empresas de fora, né? Era muito difícil criar empresas do nada do Brasil. Eu pego as empresas de fora e espero que essas empresas desenvolvam a economia nacional. Não vai ter nada de novo nisso. Nada de novo. Os países fazem isso. Isso não é uma coisa muito... Se for feito em uma medida correta, é uma medida até que salutar para a economia. Trouxemos para cá as nossas empresas multinacionais e com elas a dependência econômica. E toma cuidado disso aqui, hein? Não tem como eu ter uma coisa sem ter a outra. Isso aqui é mundo da utopia, né? Os caras que escrevem livro de ficção econômica falam que é um estilo de uma coisa e não de outra. Só que ficção econômica é algo que não existe. Existe. E, ó, tem um monte de ficção econômica aí. Um monte. Tem uns por sinal que vêm de best-sellers para você entender como funciona isso. Só que ficção econômica é uma coisa. O fato é que as empresas multinacionais carregam consigo a questão da dependência econômica. Bom, além disso, ele teve que fortalecer o executivo. O governo JK é um governo muito curioso, porque ele não é um governo ditatorial. Por sinal, o apelido dele é muito simpático, não era chamado de presidente bossa nova. Devido à posição esquia que ele tinha, ele não era de direita, ele não era de esquerda, ele não era de centro, ele não era de nada. Como se ele fosse um cara apartidário. Mas, no fundo, no fundo, ele não era um cara apartidário. Ele fortalece o executivo. E toda vez que eu fortaleço o executivo, quem eu enfraqueço? Por consequência. Qual poder fica esvaziado? O poder legislativo. Só que tem um negócio importante para você pensar, de financeira, política. Se o fortalecimento do executivo significa ganhos econômicos, aumento de taxa de crescimento, um suposto desenvolvimento econômico, o que as pessoas fazem? Elas não fazem nada, elas acham até muito legal. É como se fosse um preço a ser pago. Sabe aquela teoria do vale a pena sofrer um pouquinho para ver se a gente consegue algo mais instante? Então, ele foi fortalecendo o executivo, enfraquecendo o legislativo. E todo mundo falou, não, tudo bem, ele está tomando medidas aceitadas, então deixa ele governar de sua maneira. Tudo bem? Não que ele fosse um cara voltado à ditadura, nada disso. Mas ele fortaleceu o executivo, porque ele achava que era importante tomar decisões que ele julgava aceitadas para aquele momento. Mais do que isso, ele escolheu trazer para cá, gente, indústrias automobilísticas. Ou, automóvel? Década de 60, Brasil? Para quê? Na verdade, o JK, ele escolheu a indústria automobilística por uma questão econômica de macroeconomia. Ele pensou assim, se eu trazer para o Brasil uma indústria automobilística, uma indústria automobilística vai sustentar empresas menores. Ou seja, a indústria automobilística tem muita indústria relacionada a ela. Qual era a ideia dela trazer a indústria automobilística? Não era te dar carro. Porque é muito pouca gente a grana para comprar carro. Mas era fazer com que empresas ligadas, ou que pudessem se ligar às indústrias automobilísticas, se desenvolvessem. E tem também uma questão viária, né? Porque você pega os custos do transporte socialista. Você vai socializar esses custos na mesma estrada que passa o carro, vai passar o caminhão, vai passar o ônibus, vai usar o moto. Então você divide, você vai fazer com que esses custos sejam insolvidos entre todas as sociedades. Então quando você for responder uma questão dessa na prova, o mais estúpida que pareça no primeiro momento dessa questão, ela tira uma certa lógica. Só que a economia, 2 e 2, não só obrigatoriamente, 4. Pode ser 4, mas pode ser qualquer outro resultado. Mas a ideia era essa, vamos agregar indústrias à indústria automobilística e vamos fazer com que o Brasil comece a se desenvolver. Ok. Além de trazer as indústrias automobilísticas, ele criou a Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Que, sem nenhum receio, deve ter sido a instituição onde mais se sumiu dinheiro na história do Brasil, de 1532 até hoje. Lava-jato perto da Sudene deve parecer um negócio de troco de bala, por exemplo. A Sudene é aquela instituição que deveria desenvolver o Nordeste brasileiro como um todo. Zona da Mata, Grécia, Eitão e Meio Norte. Só que o que a Sudene fez? A Sudene garantiu com que alguns políticos alimentassem uma indústria que a gente conhece como indústria da seca e começassem a usar a estrutura do Estado para glarear a foto e para se perpetuarem no poder. É como se fosse um novo coronelismo. Mas o coronelismo veio na base do quê? Na base de uma estrutura do Estado chamada Sudene. Foi uma criação dele. De novo, a ideia era muito boa, era necessária, mas os caminhos políticos brasileiros são nebulosos e obscuros. Uma boa ideia acabou se perdendo no meio do caminho. Além disso, olha o que ele fez, cara. Ele criou a OPA, Operação Pan-Americana. Na verdade, essa OPA, ela era uma ideia de aproximação dos Estados Unidos da América. Depois de alguns posicionamentos latino-americanos, que no momento da Guerra Fria lançavam algumas dúvidas sobre a posição de determinados países na América Latina, a OPA era uma tentativa de promover um desenvolvimento aliado aos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria. Essa ideia era boa. Tem um cara chamado Kennedy, que vai pegar OPA e vai mudar de nome. Ele vai chamar de Aliança para o Progresso. E vai usar a mesma ideia dos norte-americanos investirem na América para fortalecer sua posição durante a Guerra Fria. Então, até nisso, o JK se envolveu nessa questão de entendimento com relação ao desenvolvimento da América Latina e do Brasil no contexto da Guerra Fria. Era importante a gente escolher um lado. E, na verdade, a gente não escolheu um lado, né? O lado foi escolhido por nós. Onde a gente está? Na América. Qual o país que ia mandar aqui? A União Soviética, lá do outro lado do mundo? Não. O que ia mandar aqui era o quê? Os Estados Unidos da América. E, por último, nesse contexto aqui, a construção de Brasília. A construção de Brasília, no centro do Brasil, num ponto onde todas as regiões brasileiras estão representantes, no coração do Brasil, era um sonho do segundo império brasileiro de tirar a nossa capital do litoral das ameaças externas. Até mesmo porque tínhamos várias ameaças ao nosso redor, não é verdade? É só você imaginar onde é o Rio de Janeiro e quem são os nossos potenciais inimigos na Atlântica. Temos vários países poderosos para nos atacar no Atlântico. A ideia foi levar a Brasília, o interior do Brasil, por volta de indicativa. Primeiro, vamos proteger a capital do Brasil. Tudo bem. Dois, vamos integrar as regiões brasileiras. E vamos levar esse movimento para todos os locais. E aí entra uma coisa que o Felipe falou. De Brasília começaram a sair hordopias enormes, que ligam regiões importantes do Brasil com o Brasil. Não é? Sistema... Sim. Que vai radiar o consenso. Radiar o consenso. Que depois vai se repetir em São Paulo. Exato. Então, quer dizer, a gente vai começar a ver Brasília como um ponto importante para a criação dessas ideias. Mas, no fundo, o que Brasília fez? Afastou a classe política da concentração populacional brasileira. E aí o cara tem um conforto para fazer o que eles fazem, com aqueles valores de todos nós. Tudo bem? E Brasília lembra uma aula que a gente deu no ano passado, de quando o Napoleão III destruiu o país e fez o país com atendidas e espaços largos para evitar a aglomeração de pessoas. Então, por mais que ele tem pessoas em protesto em Brasília, as pessoas são sempre o quê? Muito dissolvidas. E a movimentação das tropas para controlar eventuais manifestações é muito mais fácil. E quando terminou Brasília, Brasília não terminou no governo dele. Brasília vai demorar ainda décadas para ser terminada. Oficialmente, dizem que ela terminou em 73. Mas teve obra em Brasília até 81, do plano original para a criação do Brasil. E Brasília, vocês sabem, é chamada de plano piloto para transformar. Então, porque a partir do Brasil, o Brasil decolaria em direção ao futuro. O nosso avião está lá ainda. O crime é que pode. Eu acho que não deram uma empurradinha nele. O fato é, cara, que tudo isso pareceu muito bom, gente. Num país que não tem índice de nada, qualquer crescimento parece enorme. Os índices dos Altaxá são explosivos. Alguns índices chegam a 600% do crescimento. Do nada para 600%. Não dá coisa? Depende do que, que é o nada. Por exemplo, nessa época que as indústrias automobilísticas usavam um tecido para furar um ponto de carro, porque a gente tinha uma indústria ligada à produção de borracha, a gente tinha uma indústria de vidro, ou seja, tinha algumas indústrias pequenas que a gente podia ligar à indústria automobilística. A ideia do cara era boa, né? Aí eu sinto que essa questão da crânica já existia em pequenos. Então assim, tinha coisas para serem agregadas a isso. Talvez a forma que eles fizeram, isso deve ter sido confusa, né? Fazer um caminhão também, viu? Caminhão! Só que, vamos ver o final para a gente poder falar da questão urbanística que tem a ver com a obra. Qual é a consequência de um governo que parecia bom e necessário? Primeira, a agricultura foi abandonada. Ela foi abandonada mesmo. Então o plano de metas da alimentação não deu certo. E uma população que não come não pode ter desenvolvimento industrial e urbano que seja condicente o crescimento que a gente pretende. E aí vai cair na fala do Felipe e vai cair na obra. E o Marcão vai falar para vocês, uma população subnutrida é incapaz de gerar, é incapaz de gerar, é incapaz de gerar desenvolvimento. Então a agricultura foi abandonada. Dois, a gente teve uma expansão desordenada do crédito. O crédito cresceu de maneira aleatória. Não havia um plano para destinar crédito, seja ele estatal, seja ele privado. O crédito foi se espalhando. Então, de repente, todo mundo pegou dinheiro emprestado. O que aconteceu com esse dinheiro emprestado? De repente, se o dinheiro é velho de ser investido, o que aconteceu com ele? Ele meio que se desfez. Foi outro problema? Lógico que foi. Se o crédito foi expandido de maneira desordenada, a gente tem mais revedores. O que acontece com a confiança econômica dentro do país? O que acontece com as instituições financiadoras de crédito? Elas liberam mais crédito ou menos crédito? Menos crédito. Foi um problema? Foi. Olha a inflação. De 24,4% em 86, ela bateu 47,761. É um aumento significativo da inflação. É um aumento grande do processo de inflação em um país, que está tentando crescer e se desenvolver. A gente teve um aumento das igualdades brasileiras. É lógico, né? Eu investi infraestrutura em algumas regiões e abandonei outras. Quando eu parei para fazer um balanço, qual era a distância entre elas? Era muito maior do que antes do governo JK. Porque o desenvolvimento que ele imaginou com o país inteiro, a partir de alguns pontos, ele não aconteceu. E a questão do acreditar que vai dar certo, gente. Acreditar que vai dar certo é muito bacana. É muito legal. É um sentimento nobre. Só que tem um trem chamado realidade. Realidade fala para dizer assim, olha, sonhar é legal. Só que você não consegue só sonhar. A ideia era boa, mas a realidade brasileira era muito complexa porque o JK tinha pensado. Além disso, a gente vai mudar o nome. Eu não gosto do termo desenvolvimentismo. Eu prefiro o termo modelização conservadora. É um termo que a gente vai usar a geografia. O que é a modernização conservadora? É o resumo do desenvolvimento do Brasil. É uma modernização que acontece de cima para baixo. Ela é encosta de cima para baixo. E o que essa modernização faz? Ela enriquece as camadas mais ricas e empobrece as camadas mais pobres. A gente não tem um projeto desenvolvimentista no Brasil. A gente teve a assimilação de um projeto de modernização conservadora que é o projeto que gere a coisa pública do Brasil. É por isso que a obra e a temática da obra é importante. Porque um dos reflexos disso é a exclusão dos setores enormes da sociedade brasileira que não conseguem nem ter um local decente para morar. Enquanto, por outro lado, eu peguei um dado essa semana. Um dado muito legal, por sinal. O Brasil tem 58 bilionários. 58 bilionários. Cara, é gente pra caramba. O Brasil é o que mais tem bilionários. Vai vendo. É uma contradição, não é? Um país contando a gente pobre, que é tanto bilionário assim. Ah Pedro, mas os Estados Unidos tem 607. Pô, tu vai comparar a gente com eles mesmo, de verdade? O fato da gente ter 508 é um absurdo, cara. É muito bilionário num país que tem tantos problemas quanto o nosso. É muito bom. Se você tem um desigualdade de quem se torne a gente só e ele vai acessar e ele vai acessar e ele vai acessar e ele vai acessar e ele vai acessar. Eu não sou pessimista, não é? Eu não sou pessimista, não é? Eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. É um show dele. Eu sou bem alegre, por sinal. Aí eu vou parar de questões mais específicas de urbanização. Quer ver? O Felipe vai passar pra gente ali. Vai tudo. Ó, eu peguei esse tio aqui, ó. Maior seu óbvio do século XX. O tiozinho só apoiou o termo globalização. O que você fez na vida? Eu não definiu o que é globalização. Só isso eu fiz. Milton Santos, uma figura sensacional, um pensador daqueles gigantescos que o Brasil tem, e que por isso mesmo é desconhecido. Ele escreveu um livrinho chamado Manual de Geografia Urbana. Eu ganhei esse livro do meu tio, garapaz do Unesp, 96. É daqueles livros que você lê na sua vida e você usa aí no resto da sua vida que ainda que os dados sejam desatualizados, o contexto e a explicação teórica do cara é muito legal. Então foi nesse livro que eu peguei duas ideias pra começar, chegar no final da minha fala. Primeiro, existem bairros pobres de periferia. E esses bairros pobres de periferia se dividem em dois tipos de bairros pobres de periferia. O primeiro tipo. Aquele bairro de crescimento espontâneo e plano irregular. Ou seja, o bairro de pessoas pobres que vai crescendo, a sua própria sorte. Porque o grande bairro de crescimento do dono brasileiro é espontâneo. Se vocês procurarem depois, está escrito no Sérgio Bairro de Holanda, Raiz do Brasil. Tem um capítulo que ele fala do lado de A2 e do aventureiro. Ele compara o espanhol com o português. Inclusive na promoção na América espanhola e da América portuguesa na questão das vias e cidades. É legal ler esse texto. É fácil continuar. Então a gente vai ter um crescimento espontâneo de bairros periféricos. De plano irregular. Não tem lógico que ele vai crescendo. Pra onde der pra crescer. Entretanto, tem um outro tipo de bairro. Um bairro de planificação de construção. É o que nós chamamos de conjuntos habitacionais. O Estado, preocupado com o crescimento das áreas periféricas, começa a criar bairros pra colocar as pessoas na periferia. Pra saber onde elas moram. Pra controlar as vias de acesso. Pra garantir que essas pessoas fiquem em um espaço que seja relativamente fácil de ser controlado. É como se elas estivessem sendo vigiadas. Viras operárias do Vargas também fizeram o mesmo papel. Ou seja, eu vou colocar a periferia no local que eu planejei. Casas e conjuntos habitacionais populares. Forma a periferia? Lógico que forma. Mas não é dela que a gente vai falar. A gente vai falar da outra formação que a gente vai chamar de favelas. O que eu acho que é importante é que a gente vai falar. O que eu acho que é? Não, o que eu digo. A hipótese é a espontânea. A espontaneidade é a espontaneidade. Do mal ainda. Improviso. Não. É. Ele vem, na verdade, pega o espaço que já existiria. Ele não é uma construção. É uma construção social, mas é uma construção física. Pega o espaço que já existiria e viria uma parada. E ele vai enviar esses crescimentos espontâneos. Improviso. Então, o termo do maricão é bom. É improviso, não é nem espontaneidade. O termo do maricão é bom. É improviso, não é nem espontaneidade. Ela só faz a mão. É aquela maricona. Ó, a gente vai falar de favela e a gente vai trabalhar só três tópicos pra terminar isso aqui. Primeiro, sítio é o local. Situação é o contexto no qual esse local está inserido. O Milton Santos trabalha com essas duas ideias. Quando a gente fala de sítio e situação de favelas, estamos falando de terrenos de pouco valor. Porque esse outro terreno de alto valor já tinha sido apropriado por quem? Pelas camadas mais quilos. Então, é normalmente uma área de pouco valor comercial. Primeira ideia. Segunda. As favelas, elas são tão loucas que o Milton Santos traz um exemplo de Saigon, lá no Vietnã, que eu tinha colocado pra vocês verem. Favela. Favela é uma coisa tão móvel no mundo que em Saigon, as sampanas, são favelas construídas em cima de barcos. E quando as urbanidades vêm cobrar o barco tá parado ali, elas simplesmente mudam pra outro lugar do rio. São favelas que se movem. E essa é uma ideia bacana que você tem na sua cabeça. São favelas móveis. Porque as favelas, no caso de construção como as nossas, elas também se movem. Mas com uma velocidade muito o quê? Muito menor. Agora, você imaginou que você tá em Saigon, você vê barcos, que são verdadeiras favelas, mudando de lugar pra que as autoridades não cobram e não multem esses caras que moram na beira do rio. Porque eles não tem nenhum outro lugar pra morar, a não ser a beira do rio. Esse exemplo é um exemplo muito massa pra você pensar como essas questões são dinâmicas. E como as favelas existem em várias regiões. Milton Santos fala de favela na América Latina, fala de favela na África, fala de favela na Ásia. Ele não chega a tratar das favelas europeias, mas elas existem. E por último, as favelas, elas existem tanto nas áreas periféricas, entre os bairros periféricos, e nas áreas centrais. E no Brasil tem mais um fenômeno, né? Tem favela em bairro rio. Isso é uma coisa muito louca de você pensar. As favelas no Brasil, elas ocupam espaço de pouco valor, espaços nas áreas periféricas e espaços até nos bairros mais ricos. E no Brasil, posso desenriquecer um pouco isso. Eu morei alguns anos no Morumbi e ali é muito... Isso é muito dividido, né? Os grandes edifícios de altíssimo padrão, com as maiores favelas. Entre elas, a de Paraisópolis, né? Que está situada bem no centro, de torres de altíssimo valor agregado. E ali, esse contexto de setenta e oitenta mil pessoas que vivem na favela é o que presta serviço a toda essa classe mais abastada, né? Eles vivem em função deles. E a ideia qual é a ideia, esse fenômeno da favela do Brasil é muito mais complexo do que a gente está habituado a pensar. E no final, a gente vai perguntar se a mudança do nome de favela é uma comunidade. A mudança do nome do Sussó é suficiente para mudar a realidade. Talvez, valorização da mudança, da nomenclatura. Mas a gente vai ver o que existe além da mudança da nomenclatura. Ele fica o quê? Oi. Mas isso aí está aqui na zona periférica e industrialização ou zona periférica e industrialização? A gente está falando de fenômenos pós década de 50. Eu tive que estar trabalhando no contexto das favelas anteriores. Você não vai falar de camusos, essas que falam assim, não vai? Na, 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 depois é a demoração de favelas e oitícios antes da década de 50. A gente está falando do fenômeno posterior, mas a lógica é a mesma. Essas pessoas excluídas é a mesma. Aí o que eu fiz? Eu peguei essas características jurídicas e urbanísticas nessa discussão. Então, por exemplo, favela é um habitat clandestino. São terrenos públicos ou abandonados. Elas existem até em terrenos privados. é a ideia da famosa repropriação de fósseis, né? Ou seja, a favela, ela é um habitat clandestino. Juridicamente, ela não tem cobertura. Porque ela é, por si, só um instrumento clandestino. E é muito legal se eu pensar nisso, tá? O direito brasileiro começou a pensar na favela sobre, digamos, nos 80, não foi o nosso assim? A história só do direito é nos 80. Exato. 88. Cara, imagina só 88 desses terrenos, eles não tinham nem questão jurídica relacionadas a isso. Oi? Por exemplo, tem uma foto com a nossa, do crente de bruxo na favela lá. Ela se tem no Brasil. Não, na Ásia tem. Também na Ásia também se encontra isso. Você encontra isso nesses três continentes, assim, com mais clareza. É assustador aquela foto. E a intercessão política. Olha só. Normalmente é o pastor noturna das favelas pra evitar a polícia. Dois. A infraestrutura e a qualidade da construção é virtualmente nula. Ela não existe. Trato de água, trato de luz, incêndio. Isso é muito comum. Porque não há infraestrutura e não há qualidade de moradia. As casas são feitas com pedaços de madeirite, tijolo, papelão, peira quebrada. O que encontrar? E as casas são exíguas. São casas todas coladas. Casas que... Na verdade, eu nem coloquei... Eu nem coloquei a palavra exíguas, eu coloquei casas disformes, porque elas não têm forma. É muito louco você imaginar uma favela, ela vai crescendo, na medida que ela vai encontrando espaço, vai se colocando em outra barraca, aquilo vai se multiplicando. é uma coisa muito louca você pensar. Eu nem uma pesquisada. Maracos e São Paulo em favela, preço médio do aluguel, 150 reais por mês. Tem o mercado. Tem o mercado disso também. E pra terminar, pra gente chegar no final disso daqui, tem uma última questão. Que é a questão mais legal de todas, na verdade. Que são as características sociológicas do processo. O Milton Santos, ele fez um recorte. A gente pode ter variações? Pode. Mas o recorte do Milton Santos é um recorte muito limitativo, pra você lembrar. Quem são as pessoas que vêm pras favelas? Recém-emigrados. Pessoas que acabaram de chegar. Normalmente são homens, tá? Os homens vêm primeiro nesse movimento de migração. Não dá dúvida. Cultural, né? Os homens vêm primeiro. Então a gente tem recém-chegados. Baixa qualificação profissional. São pessoas que não têm qualificação profissional. E é difícil, né? Chegar numa cidade grande pra emprego, baixa qualificação profissional. É muito difícil a gente encontrar isso. Sem ponte de renda fixa. Ou seja, o cara não tem uma ponte fixa de renda, não tem um salário mensal. Ele vive com o quê? Vive no Rio de Janeiro, ele tem que fazer um piscate. Vive aqui, tem que fazer um bico. Ele vive ganhando dinheiro à medida que ele pode. À medida que ele consegue. Então esse cara acaba sendo um faz-tudo. O que que é que ele é? Ele é pintor, ele é. Já é dinheiro. Só que ele não tem uma renda fixa. Só que olha que legal que o meu Tom Santos apontou. É que você percebe isso. O Brasil é um lugar tão louco que existe a institucionalização das favelas. E aí que entra o termo comunidade. Você percebe por que eles mudaram o nome? Porque existem algumas favelas que foram institucionalizadas. Elas são chamadas de comunidade. É daqui que o meu termo comunidade. A favela se muda institucionalizada. O que que a favela faz? A favela faz melhorias. A favela busca melhorias. Mais do que isso. Começam a morar nas favelas moradores com pontes fixas de renda. Pessoas que recebem um salário mensal. Ou seja, pessoas que dão uma condição de renda melhor do que essas pessoas. Essas favelas que não são institucionalizadas. E aí até nos últimos anos até eu fazer muito isso organizar, né? Então é muito isso que você tem que ter falado mesmo. Só que tem um lado esquisito aqui. Você nem sabe. Eu não vou falar disso. Vocês podem procurar o Vazaluar ou o antropólogo. Eu já falei que ele saiu de aula de vocês. Ela é fantástica. Muitas dessas melhorias aqui acontecem de maneira espontânea por parte da comunidade. Algumas pelo poder público. e outras foram os dois poderes. Principalmente no Rio de Janeiro. Quais são os dois poderes? Os traficantes e as milícias. Por quê? Porque na ausência do Estado, na ausência do poder público, esses grupos de pessoas, elas tomam para si o papel do Estado. E tiram proveito disso para a realização das suas atividades. Então é uma questão para se pensar. É uma questão bem interessante. O livro da Uazaluar que trata disso. Na verdade é uma série de artigos de jornal. É um livro chamado CDT. Condomínio do Diabo. No qual ela faz uma brincadeira com o termo Cidade de Deus. A gente tem que pensar qual é o papel do poder público, qual o papel que caberia ao poder público quando esse processo todo começou. E mais do que isso, tem que pensar qual é o papel do poder público como necessidade de ação nesse momento. A gente sabe qual é a resposta. Tudo bem? Sí! Leitura. OK, de...